Senador eleito por Rondônia, Jaime Bagatoli, terá encontro amanhã no Palácio do Planalto com o presidente Bolsonaro. O primeiro compromisso em Brasília do senador eleito Jaime Bagatoli será um encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para alinhar estratégias de campanha e também comemorar o saldo considerado positivo de cadeiras conquistadas no Congresso e no Senado Federal. A reunião deve reunir ainda outras lideranças políticas do Estado. Jaime Bagatoli, do PL, foi eleito para o Senado pelo Estado de Rondônia. Ele teve 293.488 votos, ou seja, 35,80% dos votos válidos. Mariana Carvalho, Jaqueline Cassol e Expedito Júnior foram os adversários diretos de Bagatoli durante a campanha no Estado. Jaime Bagatoli não era um dos favoritos nas pesquisas de intenção de votos, com somente 7%, mas ultrapassou os demais candidatos. Em 2018, o empresário foi candidato ao Senado e ficou com o terceiro mais votado. Durante a campanha, reforçou as pautas econômicas de saúde e de segurança pública e defendeu também a agricultura familiar. Pois é, quem acompanhou aqui conosco o tempo todo a apuração das eleições, no domingo, pela rádio Parecise, e aqui também o noticiário da CIC TV, foi vendo a minuto a minuto, segundo a segundo, o desempenho nas urnas de Jaime Bagatoli. O desempenho das urnas que não era prenunciado pelas pesquisas eleitorais. Olha, eu cheguei a conversar com alguns amigos do interior, duas semanas para cá, antes das eleições, por exemplo, um deles foi Neudio Oliveira, de Machadinho, um homem ligado ao agronegócio, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, e Neudio Oliveira me antecipava, olha, não se surpreenda, mas Jaime Bagatoli vai ganhar essa eleição. Mas, ô Neudio, as pesquisas não estão mostrando isso, e depois você vai ver que mais uma vez as pesquisas vão errar. E, olha, quando se abriu as urnas e Bagatoli começava a subir, a crescer, e ganhando terreno, porque quanto mais chegava no interior, se bem que na própria Porto Velho, ele fez uma excelente votação. Todo mundo se surpreendeu com isso, pelo menos aqueles que não acompanhavam o que estava acontecendo no dia a dia, inclusive no interior do Estado, mas de forma silenciosa, porque, como eu disse, as pesquisas não apontavam isso, não verificavam isso, não anunciavam isso. E, evidentemente, nós estávamos ali para contar exatamente a história do jeito que ela estava se passando. E fizemos o registro do excelente desempenho de Jaime Bagatoli, que já na eleição passada, quase havia ganho do próprio senador, atual senador, Confúcio Moura, que, poucos meses antes, havia deixado o governo do Estado. Jaime Bagatoli, bolsonarista de primeira hora, teve esse reconhecimento da população do Estado. Bem no comecinho da eleição, antes de começar a corrida, propriamente dito, quando Mariana Carvalho se apresentou como candidata ao Senado, se colocava como a candidata de Jair Bolsonaro. Os filhos de Jair Bolsonaro chegaram a dar depoimentos, já no... muito próximo do dia da eleição, referendando o apoio à Mariana Carvalho. Mas a população não não sentiu essa coisa do apoio de Bolsonaro à Mariana Carvalho e preferiu e preferiu acreditar que, efetivamente, o presidente estava referendando a candidatura do Jaime Bagatoli. E não deu outra. Uma vitória extraordinária mostrando mostrando sem a menor dúvida de que exatamente como aconteceu em outros estados, a força do presidente Bolsonaro aqui também valeu para eleger mais um senador. Está aí. Jaime Bagatoli. Para a surpresa da grande maioria dos eleitores desse Estado e principalmente da capital, Bagatoli vira senador e nós só temos que desejar a ele sucesso em que ele possa receber e respeitar essa votação extraordinária que ele fez, que ele teve, honrando cada um desses votos e fazendo o máximo que ele puder pelo nosso Estado. desculpe o do do Obrigado.